Eu não comecei essa guerra. Eu ofereci a vocês paz. Eu demonstrei compaixão. Agora vocês vêm aqui para acabar conosco de vez. Toda a história da humanidade nos levou a este momento. A ironia é que nós criamos vocês. A natureza vem nos punindo desde então. É nossa última linha de defesa. Se nós perdermos... Este será um planeta de macacos. É nossa última linha de defesa. É nossa última linha de defesa. É nossa última linha de defesa.